Oi gente, tudo bem? Antes de mais nada, eu peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para novos vídeos, também deixe um comentário e compartilhe esse vídeo. Essas atitudes farão com que você me ajude a crescer esse canal, tá certo? E eu tenho estímulo para trazer cada vez mais informação para você. Muita gente sabe que eu sou apaixonado por treino, alimentação, vida saudável, vida fitness e por esportes de uma maneira geral. Então, muitos assinantes me procuram, tanto aqui no Youtube como no Direct, pedindo dicas de treino, dicas de alimentação, dicas de suplementação, de esportes. Gente, apesar desse canal aqui da odontologia ser sobre saúde, eu não sou nutrólogo ou nutricionista, eu não sou educador físico, tá certo gente? Eu sou apenas um amante da boa prática de atividades físicas, e do esporte de uma maneira geral. Quem me conhece um pouco mais a fundo, sabe que eu treino há 21 anos. Isso é um apaixonado por academia, suplementação, treino, dieta, essa é a minha vida. Treino todos os dias há 21 anos. Treino, alimentação, dieta, suplementação, tudo sobre esse mundo fitness também. Ah doutor, você vai abandonar os vídeos sobre odontologia? Se não, durante a semana serão dois vídeos, um sobre o odonto e um sobre o mundo fitness. Para você observar, aqui no canal, não é mais André Carão odontologia, e sim odonto fitness. Esse é o seu canal, o seu espaço no mundo da odontologia e também no mundo fitness. Essa é a novidade gente, eu espero que vocês gostem, tá certo? Então, a partir de agora, traremos sobre treino, sobre suplementação e sobre alimentação, dieta, tudo sobre o mundo fitness. Lembrando, galera, que eu vou passar para vocês a minha experiência como esportista. Eu aconselho fortemente a vocês que procurem um nutricionista e um educador físico para acompanhar vocês, tá certo? São 21 anos de treino, então eu vou passar para vocês a minha experiência. Então, vamos nessa! Então, vamos nessa! Então, fica comigo, galera, que eu vou trazer muita coisa boa aqui para o canal, vai vir muita coisa nova por aí, tá certo? Vou trazer educador físico, vou trazer nutricionista aqui para falar especificamente para você. Deixe nos comentários um assunto que você quer que eu traga aqui para o canal, e se você gostou da ideia, escreve aí no canal, ativa o sininho de notificação para sempre ser avisado quando o vídeo novo entrar no ar. E vamos nessa! Um grande abraço, tchau e vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.